rastreia um ponto, volte para campo o processo, ele tem muita interferência, a gente ficou lá uma hora no ponto, meia hora, e ele teve mesmo assim interferência, vai uma dica para vocês aqui. Nós, antes de utilizar um outro método, um outro método, a gente opta pelo equipamento GNSS, tudo bem? Então, antes da gente partir para outro método, a gente faz um procedimento, a gente utiliza as efemérias. Então, a gente aguarda sair as efemérias precisas, a gente utiliza essas informações do nosso processamento, e caso com as efemérias o ponto apresente problemas, mesmo voltando para campo, ficando mais tempo, utilizando as efemérias precisas, mesmo apresentando problema, se apresentar problema depois disso, nós utilizamos outro método, mas nós esgotamos todas as nossas tentativas pelo construtamento GNSS, tá bom? Então, isso é o que nós fazemos, tá bom? Então, você viu aqui como o Murilo falou aqui, falou muito bem tecnicamente, explicando os métodos de levantamento por topografia, por estação total. Então, assim, você vê que para quem trabalha na área, ele falando aqui, parece fácil, mas para quem não trabalha, fazer um levantamento por este método é um pouco mais complicado, não é, Murilo? Do que com o equipamento GNSS. Então, assim, a dica que a gente dá é esgotar todas as suas possibilidades de levantamento com o equipamento GNSS, para depois pensar em outros levantamentos aí. E você pode guardar seus dados também mais facilmente aí, com o equipamento GNSS, beleza?